Então, vamos começar com o Breakwaters. Ele lança dia 11, portanto, de quinta-feira. Ele não está em inglês para mim, mas vai estar em português. Nice team. O jogo lembra muito o Valheim, visualmente, mas a pegada... Eu não joguei o jogo, nada. Não sei nada do jogo, a não ser do que eu vi. Tem titãs para lutar, tem como jogar em co-op, em servidor. Quando estou jogando agora, não tem servidor ainda dedicado, somente modo op ou solo, jogar solo. E acho que deve ter o mesmo esquema de chamar os amigos para servidor, eu só estou supondo, tá? E você constrói... Você tem um sistema de quebrar as águas, que é bem interessante. Então, bora começar aqui. Start. Vamos aqui criar um personagem. Andarilho. Ok. Cabelo. Tem vários tipos de cabelos. Cor do cabelo. Beleza. É a cor da camisa. Deixa padrão. Deixa padrão como está. Deixa padrão. Pronto. Bora criar. Vamos olhar. Deixa eu ver uma outra cor aqui. Acho que a branca está melhor mesmo. Criado. Personagem. Aqui online ainda não tem o mundo. Peraí, peraí. Volta. mundos. Cria o mundo. Bota aqui como... Sei lá, cara. É... Waterworld. Criado. A seed é o número 7250. Ok. E play. Criando o mundo. Vamos ver como é que vai ser isso, cara. Então, como vocês podem ver, é um mundo enorme. E esse cara aqui, andando, vai pra cá. Quem é você? Está em inglês ainda, como eu falei, mas ele provavelmente vai até em português quando eu lançar. O que os jogadores me passaram. É... É... Berries, é... Frutas e cocos, né? Berries é tipo cerejas, assim. Obrigado. Tem alguém nessa ilha? Tem mais alguém nessa ilha? Eu sou um arqueólogo. E... Estudando a tartaruga titã. Que você vê na distância. Cadê? Eu marquei... Eu marquei ela. E a relíquia para essa ilha. Eu sinto... Que as relíquias e os titãs devem estar relacionados. Hã? Me ajude a encontrar a relíquia e descobrir a verdade. E eu vou te ajudar a encontrar o caminho para fora dessa ilha. Certo? Certo. Berries e concordam. Então, antes de... De... Ir pra lá, você precisa pegar água e comida. Eu não tenho muita coisa aqui para pegar. Mas se eu for pegar algumas frutas e... Nas arbustos e cocos. Nas árvores de palmeiras. Eu posso... Nessa ilha... Vai ser o suficiente para... Aguentar alguma coisa assim. Bom, beleza. Então vamos pegar as frutas aqui. Tá bonito o gráfico, né, cara? Tá meio... Sabe o que lembra? Zelda. Eu nunca joguei o Zelda Breath of the Wild. Quero muito jogar esse jogo. Mas me lembro bastante. Não sei porquê. Beleza. Vamos procurar aqui frutas e coco. Como é que foi? É na porrada mesmo? É no socão? É no socão. Como é que pega? Você encontrou o item. Abra-se o meu inventário. Ai! Para fazer um... Machado. Que isso, cara? É um ratinho. Ah, tô lembrando do Tibia. Quando você enfrenta um rato logo de começo. Ai, cara. Vem cá. Na porrada. Mata o rato na porrada. Pega a carne na porrada. Como é que pega a carne? Aperta o R e olha. Tá. Vamos fazer aqui uma... Machado precisa de... Dois pedaços de graveto. Concha e grama. Olha o rato aqui na moída, rapaz. Mata no soco. Pô, é a impressão minha ou o tamanho da carne é maior do que o rato. Isso é um milagre, cara. Milagre. Rapaz. Esse aqui é o meu corpo, pessoal. Luz dois, fio. E vai ser com o servidor depois. Homesteading... Homesteading level 2. Hidratação máxima para dois. Tá. Olha o coco aqui. Pega o coco. Tamo com... Botão na concha e grama. Pega isso aqui logo. Pega o rato na porrada. A concha vamos aqui na areia, se encontra. E aí, galera. Tá servindo de churrasquinho, de carne de rato? Delícia, hein, cara? Delícia, hein? Olha a concha ali. Repara que a água tem um sistema bem interessante, né? O jogo vai estar todo botado na água. Mata a galinha na porrada. Formar o jurema. Caraca, eu nunca vi galinha na praia, rapaz. Eita, caralho. Oi. Tudo bem? Você é amigo? Claro que não. Então toma. Então toma. Então toma. Aí, o cara dá soco na pedra. Tem que ser forte, hein? Tem que estar calejado. Ai, caralho. Nossa, me deixou. Nossa. Pega logo essa concha. Não tem concha aqui, não? Eita, tá maluco, cara? Dois não, dois não. Pera lá. Cadê as conchas? Vamos ver se encontra logo essa concha. Isso, quebra. Osso e bola de canhão. Vou fazer pro barco? Tô com o comentário cheio. Caramba. Caramba. E eu não encontrei ainda a concha dura. Caramba. Onde será que eu vou encontrar? Aqui, talvez? Não. Não faz sentido isso aqui. Osso. Todo dia é essa, cara. Osso. Aí, achei aqui a concha. Agora vamos fazer grama. Preciso de grama. Pera aí. Vamos pegar grama aqui. Tá moita, talvez? Aqui. Isso aqui tem cara de ser grama. Grama. Aí tem que liberar espaço que eu tô lotado. Calma, calma. Essa pedra gigante vai querer bater. Cara, vamos lá. Vamos liberar espaço aqui. Solta o coco por enquanto. Come, né? Come o coco. Pronto. Vamos. Pega grama. Não precisa bater. Pode pegar com o E. Não. Eita, eita. Calma, vai embora. Vai embora. Pega grama. Beleza. Feito. Agora vem aqui e vamos fazer o machado. Pronto. Vem cá. Agora é você, vem. Agora a porrada ficou séria. Nossa, ele é muito forte, cara. A vida não recupera, senão. Cuidado. Não tá dando certo o ataque, não. Ele me dá estuna. Não dá pra atacar ele, não. Bom. Tudo bem. Fizemos aqui o que a gente podia, o que precisou. E agora? Missão concluída. O que eu preciso fazer? Fazer... Build a bench. Pegue um tronco de árvores. Grama. Do oceano. Para fazer abrigo, né? Provavelmente é isso. Bem provavelmente seja isso. Vambora. Tô com o espaço totalmente limitado. Ok. Não, dá pra pegar ainda. Deixa eu cortar assim a madeira. É isso aí mesmo. Palme log. Pronto. Agora precisa de quê? Precisa de... Ah, não. Precisa de... É de galho. Free branch. Free branch. Pera aí. Free branch. Tá aqui. O que é que eu solto isso? Control. Pera aí. Deixa eu ver aqui. De novo. Segura o shift e joga. Não sai. Pera aí. Pera aí. O que é que arrasta? Shift. Solta. Ok. Shift. Solta. Um por um. Tá. Free branch. Quanto são? São dez. Dez free branch. Pegado de... De árvore, né? Deixa eu ver. Tem que roubar outra árvore aqui. Madeira! Vamos fazer agora o build of branch. Missão concluída. Show de bola. Agora isso aqui dá pra fazer... É uma mesa. É uma mesa de construção. Vamos botar aqui. Tá. E agora... Bom. Usar. Aqui dá pra fazer... É... Cristal refinado de amarelo. Que concentra... Concentrado numa jarra de vidro. Tem alta volatilidade. Vai empurrar a água pra longe. Quando taca ele. Tá. Então é uma garrafa que taca. E o azul refinado. Cristal refinado azul. É... Concentrado na garrafa. Alta volatilidade. E gera água. Talvez que taca. Então é um vermelho... Amarelo. Afasta a água. Abre a água. Num caminho. Tipo Moisés. Tipo Moisés. E... Ou avatar. E... E na segunda... Faz água. Né? Ok. Ok. Aqui a tocha. Ok. Preciso de cocô pra fazer a tocha. Pá. E martel de emolição. Ok. Tá bom. O que você quer que eu faça agora, cara? É isso? Tudo vai me dar mais nenhuma orientação, não? Ô... Cidadão. Ali. Lembra um pouco de estrelas de jeep, sim. Vamos lá. E aí? Concluído. Onde você... Conseguiu pegar os suprimentos? Corte esses moitas. Para pegar frutas e comer. Ah, já peguei isso. Ah. Pronto. Vambora. Tá, o que eu faço agora? Minha pesquisa disse que a relíquia vai ser queimada na ruína feita pelo Titã de Pedra. As ruínas de pedra do Titã de Pedra. Titã de Pedra é inquebrável, mas... Isso é ok. Não precisamos disso. Tesouros como esse são bloqueados pelos anciões. Nós vamos precisar preparar antes de procurar o tesouro e as ruínas do Titã de Pedra. Um lugar para trabalhar. Primeiro nós vamos precisar craftar a mesa de craftagem. Você pode fazer uma. Já fizemos uma, já. Ok, já fizemos isso. Já fizemos isso. A gente fez um passo à frente. Você precisa craftar... Você vai precisar craftar o cristal amarelo. Para abrir caminho, né? Na água. Lembra que você tem recursos que você pode craftar no menu de base. Uma vez que você crafta, você pode colocar isso pressionando o botão enquanto seleciona o inventário. Tá. Muito bem. Então vamos ver aqui. Vamos lá. Amarelo. Precisa de cristal amarelo e garrafa vazia. A gente achou umas garrafas aqui na frente, né? Eu levo... Ah, tocha. Vou fazer a tocha aqui para a gente logo. Tocha precisa de cocô. Não, não tem cocô. Não tem cocô ainda. Será que é isso aqui? Ah, não. Agora falta só mais... Ah, isso aqui é yellow shard. Não é isso. Ah, olha só. Eu não tinha visto aqui. Está bem escondidinho, inclusive. Olha só. Um chapéu de grama. Ok. Legal. Tem aqui o machado. De pedra. Tem aqui a pá, que eu posso fazer também. Temos aqui a forja. O fazedor de cristais. Precisa de cristal azul polido. E unobtainum. Olha o que é isso. Cerca e tudo mais. Bom, vamos lá. Ah, aqui. Netbag. Vamos fazer uma bolsinha. Com um saco amarrado no graveto, cara. Quatro pedaços de graveto e grama. Vamos pegar isso. Para ter mais espaço. Vamos fazer grama. Vamos pegar espaço. E tocha tem que ter cocô. Olha aí. Tem uma caixa aqui boiando. Deixa eu pegar. Cocô? Ah, bola de caimão. Glow Emotion. Nossa. Extremamente. Vamos pegar grama. Extremamente pesado. Lotado, quer dizer. Tá. Quantas gramas temos? 20? É o suficiente? Dropa a grama ali e vamos pegar o resto. Pegar o graveto. Dá para fazer armadura de osso também. Chapéu que dá mais um. Shade. O que é Shade? É proteção disso. Não sei o que é Shade. É quatro. Precisa de quatro. Rato morto joga aqui no chão. Galho Stick. Pronto. Feito. Quatro. Agora vamos aumentar aqui. Vamos criar a primeira mochila. Aê, moleque. Cadê a mochila? Equipa ela. Ah, olha só. Aumentou para quanto? Três. Três. Seis. Sete. Vinte e um. Vinte e dois. É isso? Mais isso? Quase trinta? Show de bola. Aqui, ó. O saquinho. Como é que está agora? Bacana. Vamos lá. Agora eu tenho que fazer. Vamos lá. Antes de fazer a coleta do cristal. Deixa eu ver o que eu posso fazer de proteção para a gente. Para dar essa aí de boa, né? Porque tem uns bichos meio fortinhos aqui. Arma. Vamos fazer uma de pedra. Eu não tenho como pegar pedra ainda. Uma espada. Eu consigo fazer uma espada. De. De concha. Vamos fazer uma espada de concha. Precisa de cinco conchas. Ok. Agora estamos com mais espaço, galera. Agora está meio melhor. Primeira coisa que você faz no jogo, cara. Olha a mochila. Assim que você fizer esse tutorialzinho da machado. Passa a mochila. Isso. Passa a mochila e seja feliz. Olha o peixe aqui dando mole. Peguei. Salmão. Olha aqui. Outro aqui, cara. Ficou preso na pedra. Me dá. Vou comer. O que é isso? Moch. Raw mochila. Mochila. Cara, eu não sei o que é mochila. Alguém manja aí do que é mochila? Olha o barco naufragado. Espera aí. Deixa eu ver o que é aquilo ali, meu irmão. Essa pedra, se eu quebrar... É. A pedra é da pedrinha. Deixa eu ver. Não. Cristal amarelo. Ah, boa. Esse é o cristal amarelo. Para fazer mais... Os quebradores de água. Boa. Vamos embora. Vamos ver esse barco então, galera. Que eu estou bem curioso. É um barco pirata. Vamos por aqui por cima. Vai ficar preso. Várias caixas aqui dentro. Garrafas. Oco. O que é isso aqui? Baldo de caião. Dá para afundar na água? Ele só boia. Ele consegue nadar para o fundo. Não sei. Out. Passo. Não. Não. Bom. Tudo bem. Tem uma coisa escondida aqui no barco. Deixa eu dar uma olhadinha. No princípio, não. Tem um bicho me atacando aqui de baixo. Que sacanagem, cara. Me deixa em paz. Ah, eu tenho que matar ele, né? Para dar... Para dar alguma coisa. Provavelmente. Ai. É bom que ele quica com a porrada. Pronto. Olha, ele deu... Exatamente. Ele tem que matar. Até que é fácil. O que é que é fácil? Da carne e da concha. Está em inventário cheio. Ué, mas eu não tinha... Ai, galera. Eu contei errado. O que está contando é o slot de quadrada. A bolinha é o que dá para maximizar. Ok. Ok. Perfeito. Perfeito, então. Vamos lá. Bebe mais água. Agora entendi. São cinco, né? A gente ganha level para bater nisso aqui também. Interessante. Pronto. Pega mais um tanto. Ele estava escondido na areia aqui, maneiro. Camuflando. Acho que está legal. Era um cinco. Eita, caraca. Bandido. Bandido, bandido, bandido. Não. Tô com pouca vida. Filho da... Filho da mané. É forte, hein? Sai. Sai. Toma. Ele me deu uma espada. Uma espada de crab. Crab sword. Como é que eu equipo isso? Uma espada agora de... De... Como é que é o nome desse bicho? Caranguejo? Matar o outro agora. Tô com muita pouca vida, hein, cara? É arqueiro. Ai, filha da mãe. Ele não erra tiro. Toma. Ah! Bate, cara. Nossa, cara. Que porrada de areia. Quase, hein? O que é isso aqui? Casca grossa. Carne cozida. Quero o arco dele. Não droppou o arco, não? Não droppou o arco, não? É esse canhão aqui. Ah! Uma dica que eu dou pra vocês. Não dê espadada no canhão. A dica principal do jogo é... Nunca bata com a espada de caranguejo no canhão. Assim que você fizer isso... Assim que você fizer isso... Assim que você fizer isso... Eu tenho uma surpresa. Vamos lá. Tem que fazer agora... Eu ia fazer a espada. Acabei achando, né? Então deixa. Perdi level. Talvez eu tenha perdido um pouco de level. Tá. Agora eu vou fazer o cristal refinado. Perfeito. Perfeito. Dá pra fazer mais alguma coisa? Um chapéu. Que diminui um pouco a sede. Ok. Então é um bom fazer chapéu. Um pouco mais de grama. É tranquilo onde pegar. Para a espada eu corto é muito melhor. Vamos lá. Faz chapéu. Não tem espaço. Ele caiu no chão. Dropa isso. Pega o chapéu. Já equipa. Pronto. Aí. Chapéu de alga. De planta. Tá. Como é que pega o peixe? Salmão. Pronto. Vamos falar com o cara agora aqui. Vou salvar o jogo. E aí, Talc. E aí, Talc. Nós vamos sacrificar alguns cristais refinados. Ah, tá. Ah, já tem. Pronto. Cristal amarelo. E água. Todos os recursos. Você precisa estar na ilha. Você pode quebrar o cristal. Encontrar na ilha. Encontrar garrafas vazias. Eu já fiz isso. Ah, tá. Tem que fazer quantas? Mais? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Será que é isso? Ah, precisa de dois. Ah, precisa de dois. Tá, ok. Perfeito. Precisa de dois. Perfeito. Precisa de dois cristais amarelos que dá pra fazer aqui. Olha quanta coisa tem, cara, no jogo. Pelo amor de Deus. Caixas. Caixas. Armadura de osso. Cadê o cristal mesmo que eu falei que ele tinha que fazer? Qual é a receita mesmo de refinar cristal? Pior que eu nem lembro agora, cara. Onde eu tinha encontrado isso. Aqui. É a refinaria, né? Só pode ser. Tá, vou fazer o seguinte. Tô com muito loot aqui. Tenho que fazer... Começar a fazer uma base pra poder me proteger dos ataques. Então vamos fazer uma base aqui logo. Mas antes disso, vamos fazer uma caixa. Pra segurar. Pera aí. Eu tinha encontrado uma caixa aqui. Tem fogueira. Caixa. 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 Essa aqui. Precisa de... Dez galhos de árvore. E cinco mil de grama. Se bem que cristal são as pedrinhas refinadas, né? Vamos atrás da pedrinha. É verdade. Bem lembrado. Bem lembrado, jogo. É verdade. Tem razão. Pera aí. Solta isso aqui. Olha as pedras ali. Vamos matar essa aqui na porrada, vai. Na espada é melhor. Porrada na espada. Matando. O que ele dropa? Nada. Tem que bater nele. Ou picareta, talvez. Ele tá com a pedra, hein? Filha da mãe. Olha, a física da água foi interessante, ele levou pra longe. Pega cristal, pega cristal. Mais um tanto aqui. Pronto. Vamos seguindo, galera. Olha a Alessandra. Como é que é, galera? Vamos lá. Mais um cristal aqui. Mais uma. Refinado. Dois. É isso que eu precisava. Dois. Agora entrega pra ele. E aí, irmão? Tá aqui, ó. Sim. Nós precisamos precisar de dois. Vamos lá. Parece ótimo. Você já tem todos eles. Fala comigo de novo quando estiver pronto. Estou pronto. Vai, vambora. Agora pegue esse mapa do tesouro e papá. Se você usar o mapa do tesouro, você pode ver aonde que as relíquias estão enterradas. A relíquia tá enterrada. Quando chegar lá, vai precisar de dois a pá para cavar o que estiver enterrado. Cuidado. Tem mais perigos do que apenas a água por aí. Ok. Muito bem. Então vamos lá. Eu vou ter que ir pra onde? Mapa do tesouro. Vamos ver o mapa do tesouro. Nós estamos aqui nessa ilha. Aqui no minimapa. Estamos nessa ilha aqui. O tesouro tá no cume da ilha. Então tá na ponta da ilha. Então vamos pra ponta dessa ilha. E vamos lá desenterrar alguma coisa. Bora. Gol. Olha o tamanho do titã. Cara, eu vou tirar o bloom. Opa. Opa. Ui. Eu vou tirar esse bloom aqui do jogo porque não tá legal. Não. O bloom show blur, quer dizer. Peraí que eu pulei errado. É pra cá. A ilha não é tão grande assim como eu pensava. É pra aqui, ó. A física da água tá maneirinha. Descobrimos as ruínas de pedra do titã. Do titã de pedra. Ok. Aqui no X. Eu vou ter que tacar. Ah. Pera, pera, pera. Olha só. Repara. Repara que aqui tem muita água. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que tacar isso. Ali. Abriu a água. Ah. Agora pá. E cava. Ok. O que eu peguei? Relíquia do titã. Relíquia do titã. Isso aqui é minha garrafa. What the fuck? O que aconteceu? Meu Deus. O que foi isso? A galinha me atacando? Ai, filha da... Ai, Jurema. Que isso? A galinha é o boss, galera. A galinha é o boss, tá? Esse é o sistema do jogo. Perceberam? Não. Não é a galinha. Não é a galinha. A galinha também pode ser o sistema do jogo. Mas eu tô falando que o sistema do jogo é esse. De você manejar a água com esses negócios de cristais. Vamos lá. E aqui pegamos tudo. É isso. Agora eu vou voltar lá pra lá com o cara. Perceberam? O sistema do jogo é bem interessante, né? Você pode criar água ou desvaziar. Ai, caraca. As aranhas aqui, meu irmão. Ah. Nossa, caraca. Não. Ui. 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 Sai. Ui. 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 Tô que nem o Rony no filme do Harry Potter. Aranha. Porra, o que tem um rato morto aqui do meio do nada? Tá na barriga da aranha isso aqui. Olha, dá pra pegar vagalume também. Vem cá, vem cá, vem cá. Aranha do mar. Você é aranha do mar. Caranguejo seria aranha do mar? Camarão seria a barata do mar? Você pensou nisso? Camarão. Caranguejo. Seria... Seria os insetos do mar. Tu come. Gostoso, né? E a baratinha frita? Besourinho. Magalumezinho. Na brasa. Tanca. Muito bem. Muito bem. Agora, vamos voltar. Deixa eu ver que eu peguei. T de aranha? Eu peguei T de aranha, não? Spoilers. Isso aqui é rato. Carne crua. Cara, eu vou pegar essa... Espera aí. Eu estou com a galinha na mão. Eu consigo tacar a galinha. Eu vi o que você está fazendo... Ô, jogo. Eu percebi o que você fez com as galinhas, tá? Eu não queria falar. Não, mas eu percebi. Pega Firefly, Firefly. Não consigo. Faz todo sentido, Tanco. Pronto. Tá isso aí, ó. Ok. Chegamos aí, meu irmão. Destruímos o que precisava destruir lá. E agora? Você descobriu as ruínas? Ué, não descobri, cara. Missão completa. Você está de volta? Eu estava preocupado que o Titã tivesse te matado. Mal sabendo que o Titã é a galinha, né? Coitado. Deixa ele achar que o Titã é um bicho gigante. É. Nossa, enorme. Lutei contra um bicho gigante. Ele tinha umas patas gigantes, assim. Ele tinha um bico enorme. Fazia um barulho esturdecedor. Muito alto. Tinha umas penas, assim, que batiam. Eu tinha que ver os filhotes. Era um espírito bem grande. Não, peraí. É, se a galinha for gigante, o pinto é gigante também. Reflexões aí pra galera. Se o Boss é uma galinha gigante, o filho do Boss, galinha gigante, é um pinto grande. É aí que entra a contradição. Pintinho. Grande. Mas esse assunto pra outra hora. Vamos focar aqui no... No Break Waters. Onde eu estava? Perdi. Nossa, eu tô da galinha. Se eu estar de volta, eu estava preocupado que o Titã tivesse se matado. Quando eu vi ele te atacando. O que você descobriu? Oh, meu. Isso é incrível. Eu nunca vi uma Relíquia de Titã antes. Uau. Eu preciso pegar essa Relíquia de Titã para o meu irmão Chu. Ele está numa ilha grande, em torno das ruínas do Titã de Pedra. Naquela ilha. Sim. Para ir até aquela ilha, normalmente, você usaria o barco. Mas você não tem um barco. Então você precisa construir uma flare, uma chama, para chamar o Trader. Ele vai ficar mais feliz em transportar você para a ilha grande por um preço. Ok. Aqui. Toma a receita do print que vai te ensinar como fazer o flare. Sanizador. Você precisa encontrar ele... Você deve encontrar ele na sua base de craft. Depois de aprender. Junte suprimentos em torno da ilha para criar um sanizador na sua mesa de craftagem. Boa sorte. Valeu, né, cara? Interessante. Então, vocês estão vendo ali o Titã de fato ao fundo? O jogo tem essa pegada. O jogo tem isso aqui, justamente esses Titãs gigantes. Como eu estou jogando no antecipado da desenvolvedora, que me mandou, ainda não tem Titã para lutar, a princípio. E vão ter outras missões logo de cara. Então, no dia 11, que lança o game, vai estar provavelmente disponível em português. E é assim, eu espero. Traduzido, né? Que vai ser bem legal. Me disseram que sim. E vamos poder aventurar nas águas e talvez lutar contra os Titãs. Aí vai ser todo um lance de administrar, controlar a água. Eu achei isso bem interessante, tá ligado? Esse sistema de controlar a água. Ele me lembra muito dois jogos. Ele me lembra o sistema de exploração do Valheim. E me lembra o boneco, o gráfico do Raft. Não lembra? E a física da água está interessante. Porque quando ela chega batendo no lateral, eu estou achando interessante a física da água. Vou dar uma mergulha aqui para vocês verem. Eu não sei como é que mergulha, inclusive. Mas você fica parado aqui. Olha aqui a corrente está se levando, ó. Viu? Muito bacana. E ela vai, tipo, aleatória. Olha a onda. Maneiro, né? Maneiro. Ela vai empurrando um pouco para trás. Bem interessante. Obviamente que não consegue ser totalmente perfeita. Mas fazer água no jogo não é tão fácil, viu? Fazer a água, a física de água é uma coisa bem complexa, imagina. Não sou desenvolvedor, mas imagino que seja uma coisa um tanto quanto complexa de ser feita, assim. Não digo nem de beleza. Até que está bem feito. Bem feito, tanto que você vê que quando está mais raso, na profundidade, tudo fica mais embaçado o fundo. Quando fica a água mais rala, é mais assim, ó. Saindo, tu consegue ver melhor. Como na fita real. É bem interessante o sistema de água. Bem interessante. Ó, viu? E aí, vou ter esse sistema de barco, base, enfim. E aí, se eu segurar a garrafa d'água, ela afasta só para eu segurar? Não, tem que tacar água. Tem que tacar a garrafa na água. Eu não vou tacar agora para não gastar. Tu taca essa garrafa de cristal amarelo. Abre caminho. A de cristal azul. Cria água. E aí, você vai ter que fazer, provavelmente, a exploração do jogo em torno de abrir caminho da água. Fechar algum acesso com água. E assim vai. Deixa eu ver. Segurando aqui. A princípio, não está afastando. Com ela na mão. Muito legal, né? Muito interessante o sistema do jogo. O que você achou até agora? O que você está achando do game até agora? Está curtindo? O que você está achando do game até agora?